Segunda-feira é um dia de preguiça, né cara? Convenhamos, passou o final de semana, aquela história, o negócio tá começando a pegar no tranco. Mas não foi assim pelo lado do Grêmio hoje não, viu? Porque a segunda-feira do Grêmio foi movimentada. Dr. Marcos Herrmann fez uma leitura sobre o atual momento e ele vê um saldo positivo nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E que papo é esse de que o Borja pode parar nos Estados Unidos? Eu vou explicar pra vocês porque eu convencei, inclusive, com o empresário do jogador. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla com o Diário do Grêmio KTO, cara. Eu sou Matheus Dávila e vou atualizar, portanto, as informações do dia gremista. E, claro, fazer aquela projeção pra terça, começar a projetar a semana, porque a semana, ela promete, tem jogo domingo contra o Esporte Recife. Mas a pauta ainda foi, evidentemente, a derrota para o Atlético no último domingo. Por quê? Porque foi uma derrota que doeu, velho. Doeu muito. O Grêmio tomou, mais uma vez, quatro gols em um mesmo jogo. Pela terceira vez em 2021. E nós conversamos lá na Rádio Bandeirantes com o vice de futebol gremista, o doutor Marcos Herrmann. Que fez uma avaliação sobre o momento do Grêmio na temporada. E o momento do Grêmio em especial nestes últimos dois jogos. Por quê? O Grêmio saiu de Porto Alegre para fazer duas partidas contra Flamengo e Atlético Paranaense. E tinha uma missão revelada pelo doutor Marcos Herrmann. Na calculadora, nas projeções lá colocadas na parede do departamento de futebol, no vestiário, o Grêmio imaginava como cenário ideal, na busca por fugir da zona do rebaixamento, dois pontos. Dois pontos. Que, claro, são dois empates. É aquela premissa básica, né? Vence em casa, empata fora, tá tudo certo. Em princípio, funciona. Pra não cair, ou quem sabe pra brigar por uma coisinha ali de meio de tabela, se você conseguir fazer isso desde o início, né? Dá pra brigar por libertadores da forma como o campeonato está estabelecido, né? Convenhamos. Mas, enfim, o Grêmio projetava dois pontos. E conquistou quantos, cara pálida? Conquistou três, venceu do Flamengo. Então, na leitura do departamento de futebol do Grêmio, o saldo é positivo. O saldo é positivo dessas partidas fora de casa. Agora o Grêmio vai para enfrentamentos dentro da arena e precisa vencer. Tu tá me dizendo, Davila, que foi bom perder pro Atlético Paranaense? Não, cara. E nem o departamento de futebol do Grêmio pensa isso, tá? O que o dirigente coloca, o que o vice de futebol coloca, é que as coisas poderiam ter sido melhores. Mas não foi uma sangria desatada, tá? Não foi algo horrível. Não. Foi ruim. Perdeu, mas isso precisa ser administrado, levantar a cabeça e saber que, na matemática, tá tudo certo ainda. O Grêmio vai seguir brigando pra sair da zona do rebaixamento. Aliás, o doutor Marcos Herrmann, que no passado havia feito uma projeção de que o Grêmio sairia da zona em setembro. E ele afirma que acertou a previsão. Ou que vai acertar. Por quê? Porque o Grêmio teve jogos adiados neste mês de setembro. Ficou praticamente duas semanas sem jogar no Campeonato Brasileiro. E isso faz com que o mês de setembro, entre aspas, não tenha terminado. Se o Grêmio vencer o esporte, por exemplo, no final de semana, e sair da zona do rebaixamento, o Grêmio vai ter cumprido aquilo que projetava o vice de futebol lá no final do mês de julho. Então ele tá meio certo quanto a isso. Mas precisa ganhar do esporte, né? O Grêmio vai ter ganhado esporte no final de semana pra isso. Doutor Marcos Herman, que na entrevista também disse que o Grêmio já identificou qual é o problema. Tem uma leitura sobre o fato. E ele até justificou as oscilações da equipe dentro do jogo ou ao longo da competição pelo fato de ser um time muito jovem. Um time que está em formação e falta experiência. Chama a atenção, né? Porque o Grêmio tem Thiago Santos, o Grêmio tem Douglas Costa, Miguel Borja. São jogadores experientes. É verdade que o Grêmio tem Rodrigues. Mas o Rodrigues já tá ficando maduro, convenhamos, né? Tem 24 anos. Tem o Juan, que está aí na sua primeira grande temporada como profissional. Wanderson. Então são meias-verdades. O Grêmio tem Rafinha de experiência. Mas enfim, é a leitura do departamento de futebol. E nós estamos colocando aqui. O Grêmio vai levantar a cabeça e trabalhar. Reapresentação marcada para a terça-feira. Filipão de olho. Por óbvio no esporte, como nós já colocamos aqui. Mudanças são previstas no time. Quer saber quais, cara? Volta um vídeo aqui na playlist do Grêmio. Não a dupla, que eu falo mais detalhadamente. Mas para resumir, o Grêmio deve sair do esquema com três volantes e colocar um meia-articulador. Será? Campas? Será? Volta um vídeo, cara. Eu vou explicar, sim. O Campas é um dos nomes. O Douglas Costa também. Mas de forma mais detalhada, tá um vídeo atrás. Adiamento do jogo contra o Cuiabá. Vai ter ou não vai ter? Vai ter ou não vai ter? Eu conversei aí fora do ar com o Dr. Marcos Herrmann sobre a pauta. O Grêmio não vai pedir isso para a CBF. Vai depender da CBF. Pelo que a gente percebe da entidade. Como o Grêmio não teve jogadores chamados para a seleção brasileira, não haverá adiamento dos jogos do Grêmio, tá? Como não houve nenhum jogador gremista convocado para o Brasil, o Grêmio deverá jogar com o Cuiabá, mas está esperando uma resposta oficial da CBF. O Grêmio não vai pedir por conta das convocações. Então, há uma perspectiva de jogo, sim. Na próxima semana contra o Cuiabá não vai haver adiamento, pelo menos não. Por enquanto, nós vamos acompanhar isso de perto. Para a gente fechar o nosso bate-papo, o nosso diário do Grêmio KTO, Borja vai deixar o Grêmio ou não vai? Vai deixar o Grêmio? Eu vou explicar primeiro. Eu vou explicar primeiro. O nosso colega, jornalista carioca Wilson Pimentel, publicou lá no torcedores.com que Miguel Borja foi sondado por clubes dos Estados Unidos. Clubes dos Estados Unidos fizeram contato com algumas pessoas perguntando sobre o Borja. Eu conversei com o Grêmio e com representantes do jogador também. Conversei com o empresário do Borja. E ambos me negaram a esta informação. Significa que o Pimentel está errado? Não necessariamente. A gente sabe que o Borja é um jogador de seleção, um jogador de destaque, certamente há interessados. Agora, o que o empresário me falou? Que não há nenhuma proposta, sondagens acontecem, mas por enquanto não há nenhum pensamento nesse sentido. O foco do Borja está em Porto Alegre, está no Grêmio e no final do ano as coisas vão ser avaliadas. Inclusive, quem sabe a permanência dele em Porto Alegre de maneira definitiva. O Grêmio, o que o Grêmio coloca? Que não existe nada dessa história, que o Borja tem contrato com o clube até dezembro de 2022, ou seja, ele está emprestado pelo Palmeiras até dezembro do ano que vem. Não é nem desse ano agora, é do ano que vem. E a partir daí, o Grêmio tem ainda, até esse período, até dezembro do ano que vem, o direito de compra, tá? Com o valor fixado de 2 milhões e 775 dólares. 2 milhões e 750 dólares. Perdão, 2 milhões e 750 mil dólares. Esse é o valor, tá? A partir deste valor, o Grêmio paga e fica com os direitos econômicos do jogador em Porto Alegre. Qualquer interessado que quiser comprar o Borja, o Grêmio é comunicado e o Tricolor pode exercer o seu direito de compra e cobrir a proposta, inclusive, deste clube que estiver afim do Borja. Mas lembrando, para tirarem o Borja de Porto Alegre, nós já falamos sobre isso aqui numa dupla, o clube interessado terá que desembolsar quanto? Quanto? Se tu viu o vídeo, tu sabe, velho. 3 milhões e 750 mil dólares. Porque o Grêmio pagou 1 milhão de dólares pelo empréstimo até o final do ano que vem, então o clube também precisa, digamos, cobrir aquilo que o Grêmio já está colocando na mesa para ter o jogador. O Grêmio não acredita que o Borja vá sair, tá? As pessoas do Grêmio lá com quem eu converso, inclusive o doutor Marcos Herman, eles não acreditam que o Borja vá sair. Primeiro, por quê? O mercado europeu não é mais uma alternativa para o Borja, o Borja já tem 28 anos, o mercado sul-americano não tem condições de bancar o Borja, o Boca até quis, mas não conseguiu pagar 100 mil dólares de salário para o atleta, financeiramente não era viável para o Boca, e claro, tem a Liga dos Estados Unidos, tem aí, sei lá, mercado asiático, mercado, sei lá, mundo árabe, mas aí, cara, entra a vontade do Borja. O Borja quer estar na Copa do Mundo do ano que vem, e ele quer estar numa liga competitiva, e com todo o respeito à MLS, a Liga Norte-Americana de Futebol, não é lá o lugar para se preparar para uma Copa do Mundo. Então, a preferência do Borja é ficar por aqui, não há nada, segundo os empresários, mas fica aqui o registro desta sondagem dada lá pelo Wilson Pimentel. Quer saber mais sobre o Grêmio? Então, te inscreve no canal, cara, ativa a notificação, meu velho, não perde o teu tempo e vem fazer parte da dupla, aproveita, deixa o teu like, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo o que você está achando do dia do Grêmio, o que você acha do Borja, ou melhor, o que você acha da opinião do Dr. Marcos Ramos, nos últimos dois jogos? Foi saldo positivo mesmo? Ganhar do Flamengo, dá para apagar aí essa derrota para o Atlético Paranaense? A gente quer saber a tua opinião, e estamos contando com vocês. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho